Galera, música nova, resenha da vaquejada Dedicada aí pro meu amigo Paulo Sampaio Eu e meu amigo São Fondeiro Raul aqui de Serra Branca Espetacular A Rocha é do Pato, mas nós é que não fica Minha festa, agora vem a representação da Serra Brasília, Paraíba, meu Brasil Maçanela, balança, essa boiada é chão E vaquejada, mano, vai empurrar Minha festa, agora vem o amigo Donizinho, o Dudu A dupla já autoriza o Bojaparte, a dupla trabalha na cara do Muri Trabalho no Dudu quer ter feito, vai e vai para a faixa Ele controla a gente, a tranca nos dedos da frente Pois desce que ele brincai Flex, flex, o solo gira, flex O solo raccou Que tá ainda cheio de menina Que a galera tá lotada e a galera vai Flex, flex, flex O solo gira, flex O solo raccou Que tá ainda cheio de menina Que a galera tá lotada e a galera vai vir Bota em chapéu, batei pra batear Eu tô no clima, no baqueiro, batear Eu tô no clima, no baqueiro, batear O meu escadar é gol, no meu campeão E a menina é sem mano, vale Bota em chapéu, batear Essa é a menina, na frente Eu tô no clima, no baqueiro, batear Flex, flex, o solo gira, flex O solo raccou Que tá ainda cheio de menina E a galera vai vir Flex, flex, o solo gira, flex O solo raccou O solo raccou Que tá ainda que a galera vai vir Alô, Palo Santos, meu pai, não é pra você, Rakimu, meu DJ.